Olá, caros alunos, eu sou o professor Daniel Bini e vou trabalhar com vocês a disciplina de parasitologia. A parasitologia é uma disciplina que vai mostrar os tipos de organismos, organismos específicos, que causam determinadas doenças nos seres humanos. Quais são esses organismos? Temos os artrópodos, temos os plateumintos, os nemateumintos e os protozoários. Esses quatro grupos de organismos são o enfoque, basicamente, da disciplina de parasitologia. Então, para entender um pouco melhor as doenças que eles causam, nós precisamos, primeiro, observar alguns aspectos morfológicos desses organismos e, depois, aspectos reprodutivos. E, assim, entender como que é o ciclo de vida deles e, por fim, entender melhor os fenômenos causados dentro do corpo humano, do hospedeiro, no caso, o ser humano, e as doenças, então, causadas por esses parasitas. A partir de agora, nós vamos focar em alguns conteúdos mais específicos da parasitologia, que são alguns conceitos básicos, tanto de parasitologia quanto de epidemiologia. E, depois, vamos trabalhar um pouquinho sobre doenças vinculadas por artrópodos e por protozoários. Entre os conceitos de parasitologia, um é muito importante, o que é o significado de parasitologia? Parasitologia é a ciência que estuda o parasitismo, basicamente. E aí vem uma segunda pergunta, o que é parasitismo? Parasitismo é uma relação entre dois organismos, aonde um deles vai ser beneficiado com essa relação e o outro vai ser prejudicado. Então, por conta dessa definição, a gente consegue já entender um pouquinho que o hospedeiro de um parasita é o prejudicado, já o parasita é o favorecido. Um outro ponto fundamental da parasitologia e do parasitismo é, em função dessa associação, que essa associação pode ser negativa para um organismo e positiva para outro organismo. Quando nós falamos de parasitismo, nós estamos falando de algum organismo que está causando uma determinada injúria a um hospedeiro. Nós denominamos de agente etiológico o organismo ou parasita ou patógeno que está causando essa injúria. Então, esse é um outro conceito importante dentro da disciplina de parasitologia. O agente etiológico é aquele que causa a doença. Ainda considerando os conceitos de parasitologia, os principais conceitos, nós temos o conceito de hospedeiro definitivo e de hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde ele vai apresentar a forma sexuada do parasita, do agente etiológico ou a forma adulta desse parasita. Isso é importante, principalmente quando nós formos entender e estudar um pouquinho mais os ciclos de vida de alguns parasitas, por conta que existe também o hospedeiro intermediário, que por definição é o hospedeiro onde o parasita se encontra na forma larval ou numa fase assexuada do seu ciclo de vida. Essa distinção entre hospedeiro intermediário e definitivo é importante, além do que nem sempre o ser humano é o hospedeiro definitivo de algum determinado parasita. O parasita, para ele muitas vezes completar sua fase, seu ciclo de vida, ele necessita passar pelos dois hospedeiros, tanto o intermediário quanto o definitivo. Não há limitação para o parasita, mas se ele encontrar condições de infectar ambos os hospedeiros, ele consegue se reproduzir e assim completar o seu ciclo biológico normalmente. Só que existem casos de parasitas que não necessitam de dois hospedeiros, eles só necessitam de um hospedeiro. Nesse caso, essa dinâmica vista para parasitas com dois hospedeiros é um pouco diferenciada. Isso vai ficar um pouco mais tranquilo, mais fácil de compreender quando nós formos estudar especificamente os grupos de parasitas e as doenças que eles causam. Um termo que eu falei agora há pouco trata-se da infecção. O que é a infecção? Esse é um conceito importante dentro da parasitologia. Infecção é a entrada de um patógeno, de um agente etiológico dentro do corpo do hospedeiro. Isso é uma definição bem simples, mas é uma definição que deve ser vista com cuidado porque ocorre muita confusão com outro conceito que se chama inflamação. Veja, infecção é a entrada do parasita dentro do hospedeiro. Inflamação é uma reação imunológica por conta da presença desse parasita dentro dos tecidos, dentro do corpo humano. Então são coisas diferentes que é importante conceituar corretamente cada uma delas. A partir desses conceitos básicos de parasitologia, nós podemos avançar um pouco na nossa conversa e entender um pouquinho alguns conceitos de epidemiologia. O que é epidemiologia? A epidemiologia é uma ciência que estuda as causas de uma doença, no caso de uma doença parasitária, os fatores que estão levando a essas doenças relacionadas ao hospedeiro, relacionado ao parasita, ao ambiente onde esses hospedeiros estão vivendo, assim como também relacionar alguns aspectos com a disseminação dessa doença em um determinado local. Então nesse sentido a epidemiologia, ela visa uma abordagem mais ampla, porque ela estuda populações de determinadas regiões, pode ser do Brasil, do planeta mesmo, e essas populações são alvo desses estudos a fim de compreender melhor como essas doenças estão evoluindo ou não nessas regiões. Nesse sentido, nós temos alguns tipos de doenças, a gente pode delimitá-las em três. As doenças endêmicas, denominadas endemias, são aquelas doenças que estão presentes em uma determinada região, em uma determinada população, por um longo período de tempo. E muitas vezes até essas pessoas, essas populações, elas não apresentam nem sintomas da doença. Existe uma relação entre o parasita e o hospedeiro, nessas populações, que tendem ao equilíbrio. Um exemplo típico de endemia é o caso da malária no norte do Brasil. Em algumas regiões as pessoas são portadoras do parasita, mas não apresentam sintomas característicos. Essas pessoas servem como reservatórios desse parasita. É um grande problema, eles têm que ser tratados porque, por serem reservatórios, eles podem estar incubando esse parasita e depois ocorrer disseminações desse parasita para pessoas que não são imunologicamente competentes para resistir a uma parasitemia. Veja bem, isso pode ocorrer com pessoas que viajam de locais, por exemplo, sul do Brasil, sudeste do Brasil, que não apresentam essa competência imunológica e vão para essas regiões de endemia. A chance dessas pessoas serem contaminadas e apresentarem sintomas bem severos é muito maior e tem uma gravidade nesse caso, pode até levar a pessoa ao óbito. Além da endemia, temos também doenças epidêmicas, que é no caso da epidemia, que são surtos que ocorrem em determinadas regiões por um período não muito longo de tempo, a gente chama de epidemia. E existem também as pandemias. Pandemias são várias epidemias por conta de um mesmo organismo em várias regiões do planeta. É o que aconteceu com o caso do vírus H1N1 há pouco tempo atrás, que várias regiões do planeta foram acometidas por esse vírus, as pessoas apresentando sintomas da gripe. E isso é característico de uma pandemia. Não é o melhor exemplo no caso para parasitologia, uma vez nós estamos falando de vírus, mas é um bom exemplo para a gente entender o que é uma pandemia. Dentre esses aspectos epidemiológicos comentados, a gente pode montar o que a gente chama de tríade epidemiológica, em que ela considera o hospedeiro, considera o ambiente onde esse hospedeiro vive e considera o parasita. Então tem algumas definições, alguns conceitos por trás dessa tríade epidemiológica. Então, observando essa tríade epidemiológica, a gente pode começar pelos hospedeiros. O hospedeiro, a gente precisa saber se ele é suscetível a um determinado parasita ou ele é resistente. A gente pode considerar questões relacionadas à idade, ao sexo, ao estado nutricional desse hospedeiro. São condições que podem levar o hospedeiro a apresentar sintomas mais graves por conta de uma infecção por um parasita. Outro ponto da tríade epidemiológica é o ambiente. O ambiente tem que ser considerado vários fatores, principalmente as condições socioambientais. Então, relacionando a questão ambiental, o clima, a temperatura, a umidade, precipitação, são fatores que podem influenciar em um determinado local, que pode favorecer ou não a presença do parasita nesse ambiente. Além disso, questões sociais como moradia, emprego, questões de alimentação, de saneamento básico, que é um dos principais fatores que levam a infecções por parasitas. Essas condições têm que ser também colocadas como fundamentais num estudo epidemiológico numa determinada população. Um outro ponto importante dessa tríade epidemiológica, não poderia deixar de ser, é o agente etiológico, é o parasita em si. Então, algumas considerações têm que ser levadas sobre esse parasita numa determinada população, se ele tem uma alta patogenicidade, se ele é virulento, capacidade de causar doença no determinado hospedeiro, o tempo de exposição que uma pessoa deve ter com esse parasita, local de entrada, tudo isso ajuda a entender melhor como o parasita age no hospedeiro e quais são as melhores formas de combatê-lo. Então, isso aí fecha uma tríade, uma tríade epidemiológica. Nessa tríade, a gente pode encaixar também uma característica importante que são os vetores. Nem todas as doenças parasitológicas necessitam de vetores, mas aqueles que precisam de vetores, a gente tem que entender se esse vetor, que pode ser um artrópodo, pode ser um molusco ou qualquer outro animal que possa estar transitando esse parasita entre organismos, entre hospedeiros, se esse vetor está presente no local, se aquele local é um local propício para o seu desenvolvimento. Então, tem a questão de adaptação e questão de especificidade, se esse vetor é específico para carregar determinado parasita. Então, isso aí fecha uma ideia geral de como trabalhar a epidemiologia em determinadas populações, considerando esses três pontos principais e, se for o caso, também considerar o vetor para algumas doenças parasitárias, como, por exemplo, a malária, a leishmaniose, que são exemplos de doenças parasitárias vinculadas por vetores. Em função das doenças parasitárias que nós vamos abordar, vamos perceber que muitas dessas doenças estão relacionadas com falta de saneamento, muitas vezes, ou vinculadas a vetores. Essas doenças parasitárias, elas são ditas muitas como negligenciadas. Por quê? Porque são doenças de países pobres, países com pouco desenvolvimento. E a indústria farmacêutica, muitas vezes, e o incentivo ao desenvolvimento de medicamentos é muito mais relacionado a doenças de países mais emergentes, mais ricos, como o AIDS, que são doenças mundiais, com a própria gripe, o câncer, muitas vezes. E essas doenças parasitárias, elas vão ficando em segundo plano. Então, por isso, são ditas de doenças negligenciadas, muitas delas. Por conta disso, necessita de um investimento em pesquisa, no caso aqui do Brasil, muito forte para a gente tentar controlar essas doenças com tecnologia própria. Então, esse é um enfoque importante de por que que, muitas vezes, determinadas doenças não apresentam uma vacina ou um medicamento que realmente controle ou até mesmo erradique um determinado parasita. Como dito no início, a parasitologia é uma ciência que estuda a relação entre organismos. No caso, um deles é o parasita. Essa relação entre organismos, de uma maneira mais ampla, os organismos vivos do planeta como um todo, ele necessita de interações, que podem ser benéficas ou maléficas. No caso da maléfica, a gente tem o exemplo do parasitismo. Em função disso, existe o que a gente chama de relações harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são aquelas relações positivas, onde ambos os hospedeiros ganham com essa relação. Ou se um não ganha, pelo menos ele não é prejudicado. Já as desarmônicas é quando sempre ocorre o incremento, o ganho por parte de um dos organismos que estão nessa relação e o outro vai perder de alguma forma. Como eu repito, o caso do parasita. Mas qual que é a vantagem dessa relação de parasitismo? Bom, para o parasita, as vantagens são inúmeras. Tanto vantagem metabólica, quanto vantagem reprodutiva. O parasita, quando instalado em um hospedeiro, ele não precisa gastar energia, muitas vezes, com outras ações. Ele só precisa gastar energia para reprodução, porque a questão nutricional, busca por alimento, está tudo dentro do hospedeiro. O hospedeiro está fornecendo isso a ele. Então, toda essa energia que ele consegue acumular, ele pode usar para a sua reprodução. E, por conta disso, esses parasitas, eles podem se multiplicar, eles podem produzir muitos cistos para disseminar cada vez mais as suas proles no ambiente. No entanto, existe uma desvantagem do parasita com relação ao hospedeiro. Qual que seria essa desvantagem? A desvantagem é que quem regula essa associação é o hospedeiro. O hospedeiro pode tomar providências para não ocorrer a infecção por esse parasita. E isso limita o parasita a estar dependendo sempre de condições adequadas para ele poder infectar esse hospedeiro. Por conta disso, os parasitas desenvolveram estratégias para se manter mais tempo fora do hospedeiro, ou seja, se manter no ambiente. Ao mesmo tempo que também desenvolveram estratégias para conseguir se fixar, se manter mais tempo dentro do hospedeiro. Então, vejam, os organismos, eles se adaptaram de tal forma que eles consigam resistir por um determinado tempo fora do hospedeiro e para quando estiver dentro do hospedeiro ser eficiente no seu contato, na sua infecção. Entre as adaptações morfológicas que esses parasitas desenvolveram ao longo do tempo, existem duas fundamentais, que é o processo de atrofia e o processo de hipertrofia. No caso da atrofia, muitas vezes está relacionado à perda de alguns órgãos que deixaram de ser tão importantes no histórico de vida desses parasitas. Um exemplo, no caso, é o de alguns prateomintos que apresentam um sistema de história incompleto por conta de que não há necessidade, muitas vezes, dele apresentar esse tipo de estrutura decorrente ao seu ciclo de vida. Uma outra forma de desenvolvimento morfológico se adaptando ao hospedeiro é no caso da hipertrofia. a hipertrofia é o aumento de alguns órgãos de um determinado parasita, que pode ser tanto órgão locomotor, aparelho bucal, estruturas reprodutivas. Essas hipertrofias estão relacionadas, muitas vezes, à capacidade desse parasita em ter um aparelho bucal eficiente para se fixar no hospedeiro, em um determinado órgão do hospedeiro. E no caso de estruturas reprodutivas é relacionada a maximizar a quantidade de cistos, de larvas, enfim, de proles, a fim de disseminar no meio e aumentar a perpetuação da espécie. Além disso, existem outras adaptações como, por exemplo, as relacionadas com as formas de reprodução. Os parasitas, e nós vamos ver, eles apresentam formas de reprodução muito diversificadas, tanto reprodução sexuada quanto reprodução assexuada. Isso garante que o parasita tenha condições de desenvolver processos reprodutivos em determinados ambientes, no caso, em determinados hospedeiros, a fim de proliferar a sua espécie. A presença do parasita dentro do hospedeiro pode causar determinadas injúrias, entre elas pode ser uma ação expoliativa, que no caso o hospedeiro apresenta uma má absorção de nutrientes, porque o parasita está se nutrindo desse alimento, desses nutrientes do hospedeiro. Pode ter uma ação tóxica por conta da liberação de algumas enzimas ou de algumas substâncias que irritam o hospedeiro. A própria presença do parasita em determinados tecidos já causa uma certa irritação e que pode causar destruição ou lesão de alguns tecidos. Então, o parasita dentro do hospedeiro pode causar várias injúrias, várias lesões por conta de determinadas ações. A gente vai ver mais pra frente que tem parasitas que causam síndrome de má absorção de alimentos pela presença dele no intestino, tem outras que causam irritação na pele, tudo em função da presença e da ação desses parasitas nesses locais. Então, pessoal, esses conceitos, essas abordagens que nós vimos na aula serão fundamentais para o estudo da parasitologia. Espero que tenham aproveitado e bons estudos. e bons estudos. E bons estudos. Obrigado.